Galera, o CombateCast pode voltar essa semana, sim, né? Vocês lembram aí do CombateCast apresentado pelo Tyler. Temos um forte rumor da primeira personagem que vai aparecer no CombateCast segundo os insiders aí, o Ror, o Jess Gordon aí e muitos outros. E também estamos aí a horas do primeiro teste online de Mortal Kombat, um novo MK1 que eu já vou falar aqui agora, bora lá. Já estamos aqui, estou aqui na minha conta aqui, Mortal Kombat 1 Online Stress Test. Vocês sabem aí que começa do dia 23 até o dia 26, mas os e-mails com os códigos serão mandados, galera. Sabe que horário? Não se segure o teste de stress do servidor online do MK1. Será lançado dia 23 a 26 de junho, vocês sabem. E os convites serão enviados por e-mail aos jogadores selecionados em 21 de junho. Então, a partir de meia-noite, galera, a Warner aí, a Netherrealm, pode estar enviando o e-mail que você cadastrou, cadastrou certinho. Eu fiz um vídeo aí como se cadastrar. Vocês clicam aí no link, calma aí que nós já vamos falar do CombateCast, quem é o personagem, hein? Clica aí no link aí que está aparecendo em cima, ou no final do vídeo, ou no comentário fixado como se inscrever e pegar a chave do Mortal Kombat 1, né? Vocês viram lá que você colocou, se você quer Xbox ou PlayStation 5, e aí vai chegar aí no seu e-mail com o código RedenCode que você coloca lá na PSN ou na Microsoft, né? E voltando para o CombateCast, quem não conhece o CombateCast, é o Tyler ali à esquerda, no meio da Stephanie, que faz a mecânica. O outro ali, eu até esqueci o nome dele, comente aí se vocês lembrarem. Eles mostram, não? Eles revelam os personagens pela primeira vez, como a gente não viu, talvez, Nitara, Limei, será que é Limei? Já vou falar qual é o personagem mais forte de rumor aí, falado pelos insiders que acertaram tudo até agora, né? Então aí o CombateCast é simplesmente isso. Ele, pela data, galera, que a gente está do lançamento, eles vão começar ali revelando dois personagens por programa, né? Eles faziam isso no MK11 toda quinta-feira, né? E qual o melhor dia para eles fazerem o primeiro CombateCast? Porque o rumor diz que é essa semana. Só que eles não avisaram até agora, até o momento que eu estou gravando antes do teste online, do envio dos e-mails aí para o teste online. Eles não falaram nada internamente. Então, prestem atenção, porque se trata apenas de um rumor, não leve como confirmação. Vamos ver o rumor que diz qual é o personagem, o primeiro personagem aí que vai aparecer no CombateCast, que eles vão mostrar Gameplay. Lógico que eles vão mostrar os personagens que a gente já sabe que está confirmado, Liu Kang, Johnny Cage, Kenshi. Eles vão mostrar ali os golpes que dá para fazer. E lógico, a primeira aí que pode vir será... E aí lá no Reddit. Então, o CombateCast essa semana está circulando esse rumor aí. Devemos esperar pelo menos um trailer, certo? O Rohr disse que Limei era o próximo Rohr. E outro insider tinha dito, galera, que a Limei seria a primeira personagem nova que a gente não viu ainda a ser revelada num CombateCast. Se isso acontecer, podemos aí definitivamente contar com a lista dele como garantia. Como a gente já viu ali, 19 personagens vazados, né? Praticamente confirmados pelos leakers ali, pelos insiders ali, que estão acertando tudo. Igual o Edmund falou que está vazando tudo, não tem o que fazer. E, igual eu falei, no momento, nada de informação do Tyler, que é ali o gerente da comunidade, né? Me duvidou, já teve muita reclamação da galera ali da comunidade. Está quietinho. Talvez alguma ordem ali do Ed Boon ou da Warner para segurar, da Netherrealm ali, para segurar um pouquinho o CombateCast. Esperar aí o teste de servidores online antes do primeiro CombateCast. Também faz sentido a gente testar. Não se esqueçam de checar o e-mail. Se você se inscreveu, agora não dá mais tempo. Se você se inscreveu, é só checar o e-mail depois da meia-noite. Eu não vou praticamente nem conseguir dormir toda hora vendo o e-mail. Meu Deus, Edmund, você tem que mandar. E o CombateCast, não, voltando na parte do teste online, será do dia 23, dia 23, na sexta-feira, até segunda-feira. Então serão aí três dias, quase três dias inteiros aí, para a gente testar os servidores do Descubra da Netherrealm. Meu Deus do céu, estou até com medo de testar, só que eu quero testar. E por isso eu vou fazer live aqui, se eu ganhar a chave aí do Mortal Kombat 1, pelo amor de Deus. Ed, manda. Warner, manda, pelo amor de Deus. Então o testão vai cantar. E a gente vai fazer live, conteúdo novo, como jogar já com o personagem ali, que a gente já vai ter uma noção, né? Tudo que vai funcionar, os botões de defesa, amplificamento, como que vai chamar os câmeros. Aí tem muita gente ainda em dúvida como vai funcionar. Eu mesmo também, só algumas coisas ali que eu peguei ali de gameplays foram mostradas no Summer Game Fest, que deu para ver alguma coisa. Mas a gente espera ali o jogo, jogar o jogo ali. E na hora, né? Na nossa frente ali, para sentir que o jogo vai ser bom. É bom a gente ver aí as coisas, os golpes, tudo. E lembrando também o KombatCast, que precisa voltar. Eu vi aqui que no MK11, na revelação, na gameplay do MK11, para o primeiro KombatCast, foram 20 dias, né? A gente já passou uns 12 dias, 12 ou 11, desde o trailer de revelação. Então, pode ser que seja mesmo semana que vem, que comece o primeiro KombatCast. E essa parte da Limei aí, a gente sabe que a Limei está em todos os vazamentos, né? Pode ser ela também. Lógico que eles vão mostrar os primeiros personagens que a gente já conhece, que já está dentro do jogo, Kenshi, Johnny Cage, Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion. Eles vão mostrar primeiro os confirmados ali. E sempre no finalzinho, talvez eles mostrem um trailer de revelação. Muita gente esperando o Reptile, o Limei, o Nitara. Estou empolgadas para o Nitara. E a parte do KombatCast 1, galera, é só depois do lançamento do Mortal Kombat. Só depois lá do lançamento em setembro, que a gente vai ver KombatCast 1, Homelander, Omni-Man, Quan Chi, Ermac e outros personagens aí que foram vazados aí. O Ed Boon quase que confirmou já que são esses mesmos personagens aí que vão vir. E vocês, será que vão ganhar a chave? Se vocês ganham comida aí, qual o primeiro personagem que vocês querem testar? Testar Raiders? Será que vai vir os mesmos personagens? Eles não falaram quais personagens virão no teste, galera. Se for igual o da Summer Game Fest, a gente vai esperar Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana. Deixa eu ver se estou esquecendo algum outro. Acho que não. São quatro personagens mesmo que a gente viu lá no trailer. A Milena, a gente não viu ninguém jogando. Era só a Kitana que estava liberada. Kitana, Sub-Zero, Kenshi e Liu Kang para jogar ali. E o Sub-Zero para jogar ali no Summer Game Fest, que foi as primeiras impressões ali. Vários influenciadores ali estavam lá no Summer Game Fest, postaram aí gameplays. Então é isso, galera. Está no hype. Eu sei que você está. Depois da meia-noite aí, vamos ver, porque eles não informaram horário. Quando que eles vão, talvez eles comuniquem lá, mas não tem nada no perfil oficial de Mortal Kombat, até agora que eu estou lançando o vídeo. Não tem nada confirmado ainda do horário certo. Então a gente pode esperar aí depois da meia-noite, porque já está valendo, né? Lógico que não é para ficar igual um cavalo vendo o e-mail, igual eu vou ficar. Então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui e fui!